Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Patrick Games E vou voltar com mais um vídeo depois de muito tempo Eu sou o Clans of Clans E aí, roda essa merda É isso aí galera Então, como eu falei Eu tinha perdido A minha vila Antiga E troquei por essa daqui E bom, essa daqui foi o seguinte Eu comprei Ela tava servia 7 recente Eu que já dei uma modificada E melhorei, acabei de melhorar o Quartel Negro Pra nível 2 Eu dei uma modificada bacana já E é isso aí Vamos lá a um ataque Vamos lá fazer o ataque Quem se interessar, o Clã É Os Primos 2 Volta lá, Os Primos 2 Tá aqui o código Se quiserem anote aí o código Bom, o Clã começou agora É, eu já dei pra perceber Que o nome é Os Primos Porque são só meus primos aqui Mas se vocês quiserem entrar Sem problema nenhum É, eu vou ser irmã do convite Que eu vou aceitar Daqui, essa é a minha vila Bob Marley E tá aí, anote ali, ó O código Belíssima Hashtag L-Y-J-J-J-J-2-V-V Anote aí se você já notou E se entra aí no nosso Clã Vamos dar aquela força lá Tá começando agora, né Mas vamos ajudar igual o outro E é isso aí, galera Vamos fazer um ataque básico Um ataquezinho Só pra Aquela relembrada, né Pois é, galera Eu tava sem gravar o vídeo Muito tempo Mas agora eu já voltei E vamos lá Essa não Em breve aí, galera É Eu, Douglas Game E Elite Game Vamos Fazer um filme aí Do Minecraft Sobre Vai ser bem bacana mesmo É Quem tá editando esse tudo É o Douglas Nosso amigo Douglas Game Ele tá fazendo tudinho É bem bacana Tá bem massa mesmo, galera Vai ser em breve Logo, logo Aí vocês vão ver o nosso filme E se vocês estão gostando desse vídeo Desce o dedo no like Dê aquele joinha lá, galera Vamos ajudar o canal Bom É Como tá muito parado, né Ficou apenas com 18 inscritos Mas vamos lá ajudar Vamos voltar Fazer esse vídeo aqui, né É um dos outros Que vai sair agora muito mais Vão tá fazendo aí, sabe Deixa eu ver uma vila boa aqui Pra gente atacar Será que é boa Tem vídeo bacaninha Bora atacar ela Tchau 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 E esse é o nosso ataque Galera, eu ataquei mal Ataquei mal pra caramba Uma estrela já foi Mas eu ainda ataquei mal Duas estrelas já foi É, eu tenho chance de ganhar ainda Vem pra cá, Mago Junto com o gigante E pra você ouvir isso É, eu não vou conseguir PT nessa vida É, eu não consegui PT Ah, bichinho, você vai ficar se matando aí Serra logo isso daqui Mais duas estrelas eu consegui E é isso aí galera Esse foi o ataque Ah, vatica, tá Esse foi o meu ataque E esse foi o nosso vídeo de hoje E acelera só pra Primeiro vídeo Voltando ao vídeo, né Deixa aquele like Comente lá se você gostou O que tá faltando Pode falar a verdade O que tá faltando lá Se você achou Que eu não ataquei bem E se você achou Como é que eu devo atacar Deixa lá sua opinião Nos comentários E é isso aí Vamos tá Nossa, mano Olha que nude E é tarado E é isso galera Retomando Deixe lá nos comentários Como é que eu devo atacar Como é que eu devo treinar Minhas tropas É isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje E muito obrigado aí galera Deixa aquele like bacana E é isso aí Fui